A CIDADE NO BRASIL 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 feitos eróicos e amém, e então se há uma questão que tinha aqui no cerimónio, mas lá no entanto se envolve, convida, trá-me-se bem, pato em barra, ela será, lá os dentre lembra, porque se faz a experiência com ela, e a Bíblia, irmãos, a embaixada normalmente organiza, e a Bíblia, agora não se dá, sempre organiza, a Anzacreia, e ela espera que quem não aproveita qual é a sua ideia, ou seja, qual é a nossa organização de trans, isso aí é muito importante, também tem problemas, problemas de trans, trans, afatórica, e trá-me-se afaná, e trá-me-se, e trá-me-se, e trá-me-se, e trá-me-se, segundo, há uma sustentabilidade do projeto que nem a gente tem, por exemplo, a altura de meia, tem menina, ou nem tudo, tu quando o alçambar, quem é, tu tá te amando, tu quando o alçambar é, nem é imita, problema, e também há uma prova, né, eu falo em português, na casa onde não há pau, todos ganham, mas ninguém tem razão, e o homem, na minha rã, lá, é, não tem o céu, é, sem o sábado, e também, também, tem outro convidado, e o outro, eu te amando, mas quando lá, é, tu faz relator, não há nem, ninguém tem problema, mas não tem nenhuma experiência, nem, mas não tem nenhuma experiência, não tem nada, não tem nenhuma, mas não tem nenhuma, não tem nenhuma, não tem nenhuma, não tem ter uma, não tem nenhuma, não tem nenhuma, obrigação ainda, pobre, para como eu não vou, e minha contribuição, lá até na época, quanto mais a cena avança, mais que nem a idade nos aumenta e que nem a vida nos diminuía, mas força da vontade é nem dia, porque essa é a primeira conta, força da vontade, força da vontade, sim, mas para eu não vou, e minha contribuição, eu não tenho risco, não é? Então, eu não vou, eu não enfrento problemas, lá avalia para risco, então, eu não vou, e ali lá, então, a bateria de luz, mas carica é uma simpática de luz, então, isso ajuda aí, então, a alça-rede da carácter, mas lhe diz, há alternativas, nós escutem da neve, no risco menos para hoje, se o meu amor, vamos lá, nósVamos, às vezes, o que a gente, eu não vou ter a revisão, mas續, então, eu não vou ter, como é, colderлись, é demais, você plantou? Então, nós vamos, mas agora, então, acredito, nós chegamos fit SOUND THE PORMS angerada, nós queremos, gente, nós vamos, antes, nós estamos, novamente, temos, assim tens pouco, mas temos nada, isso? É completo, então, vamos, E aí E aí E aí E aí A gente trabalha lá em mim, o carro aí não vai ter alguma. E o meu pai ainda é extrair-me só em cima da preta.